E falta menos de um mês para encerrar o ano safra da cana-de-açúcar aqui no Brasil, que termina no próximo dia 31 de março. Mesmo assim, a única união da indústria da cana-de-açúcar continua acreditando que a região centro-sul do país, principal produtora da matéria-prima, vai concluir a temporada, alcançando pelo menos a expectativa mínima de processamento do produto que estava estimado no início da temporada. Vamos aos números então. Veja comigo na sua tela que a única estimava a safra de cana-de-açúcar na região centro-sul entre um limite de 605 milhões a até 630 milhões de toneladas. O acumulado da safra até o dia 28 de fevereiro foi de 595 milhões e 800 mil toneladas. Faltando, portanto, cerca de um mês para encerrar o ciclo, faltariam cerca de 9 milhões e 200 mil toneladas para que a região centro-sul alcançasse pelo menos a estimativa inferior, como mostra a primeira coluna, que é de 605 milhões de toneladas. Fato esse que a única continua acreditando. Ela afirma ainda no seu relatório de acompanhamento de safra, divulgado na manhã desta sexta-feira, que a primeira quinzena de março tem sido de chuva na região sudeste do país, que acaba atrapalhando os trabalhos de colheita da cana que iriam para processamento, mas que toda essa defasagem vai ser recompensada durante a segunda quinzena do mês, que é de clima mais seco e aí a região deve alcançar sim essa expectativa de acordo com a instituição de 605 milhões de toneladas de cana moída. A gente segue acompanhando o que acontece com a safra por aqui e você acompanha no Agricultura BR.